Um milhão de carros produzidos, mais um marco do Polo Automotivo Jeep, modelos líderes de mercado presentes nas ruas e estradas de vários países da América Latina. A fórmula dessa conquista é feita de investimentos em tecnologia, inovação e nas pessoas. Apostamos na formação de novos talentos. Por isso, na expressão de cada um e cada uma que fazem o Polo Automotivo Jeep, vemos também projetos, soluções e, enquanto comemoramos, também planejamos o amanhã, com novos carros cada vez mais conectados com o futuro.